A dança é essa, só pra dançar ainda Aquela minha velha cena Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malabrinha pela brechinha da beira Fotografando meu cenário de amor Uma esteira Com meus sapatos, bisando o sapato dela Aquela, aquela minha velha cena Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malabrinha pela brechinha da beira Puxa, Valsi! Lince de Deus O melhor do seu automotivo Nos braços de uma morena quase morreu Um belo dia Já me lembro do cenário de amor Um lampinha, um aceso, um gadarrobo escancarado Um vestidinho amassado Embaixo de um batom Popo de cerveja e uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Meio rolo Cheiro de amor e um perfume pelo ar Uma esteira Com meus sapatos, bisando o sapato dela Aquela minha, aquela minha velha cena Ao lado do meu velho após de caçador Oh oh oh! Que tentação Minha morena me beijando feita a beira Minha morena me beijando feita a beira A lua malandrinha pela brechinha da beira Autografando meu cenário de amor Com a esteira, meu sapato O meu sapato, bisando o sapato dela Aquela minha, aquela minha velha cena Ao lado do meu velho após de caçador Oh, oh, que tentação Minha morena me beijando peitameira A lua malandrinha pela vestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Nem cedeis, o melhor docizão automotivo Nem cedeis, o melhor docizão automotivo Esse aqui tá ligado Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Nos meus olhos, nos meus olhos É roupa qualquer paixão E agora, e agora quero ser seu namorado Morena me beijando, cabelo cacheado Chega nação de vida Já nação, meu olhado Amiga E agora Nem cedeis, o melhor docizão automotivo Agora chegou Quando o claro do sol vai desbotando Por detrás da montanha Que viva apaixonado Que viva apaixonado Excelente O forró, vaquejada e mulher Que viva apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de vero no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E eu sinto que tem seu coração É o forró e as festas de São João São Tantorio, São Pedro e São José O meu vício, você já sabe qual é E me perdoe, se isso for pecado Eu sou vaqueiro Que viva apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Que viva apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Olha que eu sou vaqueiro Que viva apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Diretamente da pedra branca Meu amigo Falsinho Puxa o fome Nem cedês O melhor do som automotivo Vai, vossinho, vai Puxa ele, vai Vai, vai, vai Nem cedês Nem cedês Olha que eu tô todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Não é sala de rebol Só fico triste quando o dia amanhece Eu danço e outro danço E agar uma separação Pra nós viver Balando a sangue e surro O nosso amor vai de mais surro Do que essa que nos dá E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Não é sala de rebol E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Não é sala de rebol Enquanto o pole vai jogando Vai gemendo Vou dançando e vou dizendo Que eu sofri com a eração E ninguém dá É que eu estou De paqueiro Nossa bruta aumentando E não tem coisa mais melhor E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Só com meu vizinho Não é sala de rebol E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Olha a linha Vai, 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 vai Deixa eu pegar a tação fora, vai E todo, 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 todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Não é sala de rebol E todo tempo Quando vem pra mim é pouco E aí, Gapinho? E aí, Gapinho? E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Para dançar com meu vizinho Não é sala de rebol É outra cara Dançar com meu vizinho Não é sala de rebol E quando pode Vai, 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 vai Eu só me vou dizendo Que eu sofri com a eração E que não dá Que eu estou De paquerão Um minutinho Um minutinho Todo, 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 todo É bom demais Todo tempo Na minha época Com meu vizinho Ah, é só vim com o triste Quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse Acabar a separação Não vai viver Já nada é sangue Só com o nosso amor Ele mais frio Vai, todo, todo, todo Vai, Paulinho Tchau E todo tempo Bora, carreirinha Chora, desgraçado E todo tempo É pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Para de rebol E todo tempo Puxa ali Puxa ali Agora sabe Opa, Razi, bom Será Eu também não sei Será Que as minhas superdições Será Que esse meu desalento Me afogou no mar Nas ilusões Joga meu rica Será Que um grande amor vai me acabar assim, meu Deus Será Que a vingança é esse destino Será Que eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro Meu caminho Nem ser Deus Estou pedindo sem saber aonde vou Estou em um caminho que não vai nem bem Estou Prevalindo a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se pede alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Quem come chorou tá com pena de mim Estou pagando caro, quero seu perdão Será Que eu me enganei Será Que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou Estou perdendo sem saber aonde vou Estou em um caminho que não vai nem bem Estou Prevalindo a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se pede alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Quem come chorou tá com pena de mim Estou pagando caro, quero seu perdão Será Que eu me enganei Será Que eu não sei Diferenciar um grande amor Vai você Eita Zé Cd Nem cedês O melhor do chão Automotivo Eita Chote Zé Cd Alguém dentro da cobre Zé Ah ladrão Nec Menezes Daquele jeito Nem cedês O melhor do chão Automotivo Eita No Mais um fim Sou vaqueiro no destino Puxa a dor E meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxa o coitê desse menino O que é de garra, de gordo Derrubei pelo caminho Bota, me vai Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, valeu, valeu Bacarol Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Melhor Gilberto do extensão Minha maior alegria É festa com o avião Carvalho do extensão Carvalho do bom e ligeiro É a minha medição Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Eita, Riquel Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Pra ver a caixa do boi O cabal tem que ser macho Cavalho do bom e ligeiro Conhe aqui força no braço Vem e de boi Bo ça vingueiro Traga aqui eu diz falo Valeu, boi Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, boi Valeu, valeu Valeu, vaqueiro Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, vaqueiro Não quero dar vaquejada Me vou atender Valeu, boi Valeu, valeu clubs Sou vaqueiro nordestino Puxa a dor de meu destino Sou rei da vaquejada Puxa o poder de menino O que é de garota e gordo Não é do meio que nunca tem Valeu boi, valeu vaqueiro Não quero dar vaquejada Viu, brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro Não quero dar vaquejada Viu, brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro Não quero dar vaquejada Viu, brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação Ao meu padre, padre Cício Peça sua proteção Cachaça e mulher bonita É a minha perdição 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 Vamos tocar isso aqui com o Zé, se ele tá gostando do shotzinho agora pra dançar? O negócio desse aí, Zé, só a noite todinha assim não dá não, hein? Não sei como é que tu aguenta essas coisas. Tu tá vendo, né? Vamos lá, Valcim, puxa aí, vai. Vai começar o forró agora. Para o Fernandinho, corre do... Como você, já dá pra ver que meu olhar distudo, Meu coração não fala, fica mudo, até parece ter me conhecido. Só pra te ver, eu ando com égua de saudade, É meio em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. Eu venho querer, que toma conta do meu coração, Já tá sabendo que toda paixão, que eu sinto, só acho em você. E saiba que quando eu te vejo, com muito desejo, quer me consumir. Quero de novo teu beijo, mas com a minha sede, fica junto a ti. E não me venha com palavras, com as risadas, qualquer coisa assim. Porque se eu olhar na mente, ele diz que você sente saudade do gordinho. Porque se eu olhar na mente, ele diz que você sente saudade de mim. Amo você, já dá pra ver que meu olhar distudo, Meu coração não fala, fica mudo, até parece ter me conhecido. Só pra te ver, eu ando em tanta égua de saudade, Andei em busca da peleira, fazendo tudo pra não te perder. Eu venho querer, que toma conta do meu coração, Já tá sabendo que toda paixão, só acho em você. Olha aqui, sai daqui, valeu de medo, fogo do desejo. Quero de novo teu beijo, mas com a minha sede, fica junto a ti. Aí tá bom seu negócio, tem a copa lá, cabra, o cara, qualquer coisa assim. Porque se eu olhar na mente, ele diz que você sente saudade de mim. Porque se eu olhar na mente, ele diz que você sente saudade de mim. Arraia do avião! Arraia do avião! Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar. Outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero escudir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque, sente ferro e carpeiro. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei pedir tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Ninguém faz como você. Ninguém faz como você. Calma sem emoção. Passa e o que vem depois. Só me faz lembrar de nós dois. Vai você, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um a zero, Guilherme Uma noite de estrelas, saímos pra passear De mostrar das namoradas, com vontade e desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito, um amor sólido a luz Construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, do meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pé O meu sonho de amor Não vai acabar Foi um dia tão tristonho, quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos, me diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar E nosso amor para sempre Vou lembrar Chegou tudo Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Nananana Nananana Agora build Nananana Chegou agora Nananana Anião Nananana 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 Ei Te pego no baile mais tarde Quero dançar Alegra da noite Com você me apaixonar Tenho medo do seu olhar Você é linda E sabe Como enfeitiçar Mais som Não há o que temer És a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco É fogo, é paixão Vem cá, amor Me ter a mão Sem você não tem alegria No salão É fogo, é paixão Vem cá, amor Me ter a mão Sem você não Tem alegria Tem alegria No salão Circuito musical Circuito musical Isso é uma música, viu? Marquinhos Carreira, né? Marquinhos Carreira, dele Sucesso, muito É isso aí, meu batera Nem CDs O melhor do som Automotivo Valeu, mãe Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer É difícil de me ver Sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Ei, ei, ei Nosso amor é flor que tem raiz Nem CDs Nem CDs É o que fazer pra te fazer O que fazer de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu pensei que eu vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor começa E não tem fim Vamos ver que você vem me ver A vontade de parar o tempo Esse tempo que não Me cansa de passar Eu tenho tempo, amor Quanto mais eu tenho mais Eu quero Tenho minha vida toda pra te dar Nem CDs O melhor do som Automotivo Ei, ei Todo tempo é pouco Pra te amar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco Pra te amar Pra te amar